O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, fez hoje uma vistoria no sistema de segurança do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Durante as Olimpíadas, o terminal de Cumbica vai receber 40% de todo o movimento aéreo do país. Um plano integrado de segurança vai atender, além do Rio de Janeiro, as quatro cidades que receberão os jogos do torneio de futebol das Olimpíadas. As vistorias começaram nesta segunda-feira no aeroporto de Brasília. O ministro da Justiça e da Cidadania, Alexandre de Moraes, deu início aqui no aeroporto de Brasília, a checagem final das cidades que cediam, junto com o Rio de Janeiro, o torneio de futebol das Olimpíadas. O ministro falou com os jornalistas e disse que toda a coordenação de segurança pública para os jogos está absolutamente em dia. É para nós verificarmos, como verificamos aqui no Distrito Federal, é que tudo o que foi planejado, é tudo o que foi organizado em questão de segurança, não só nos aeroportos, no entorno e nos estádios, é tudo foi cumprido. Ele conferiu aqui no aeroporto a operação do esquadrão antibombas, que vai trabalhar durante os jogos. A operação nos aeroportos ainda deve contar com cães farejadores. Outras instalações nas cidades que vão receber o torneio de futebol devem ser vistoriadas até o final da semana. Além de Brasília e do Rio de Janeiro, cediam as partidas às cidades de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Manaus.